Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal Delfestinha e hoje eu tô com um vídeo que tem a ver com o nome do canal, que seria um vídeo de festa. Ano passado, todo ano eu chego pro meu filho desde os 4 anos e pergunto a ele o tema que ele quer e ele me pediu um ano passado e infelizmente eu não consegui cumprir porque eu sabia que eu não iria conseguir mesmo. Então eu desisti do tema e pedi que ele escolhesse outro tema, ele escolheu e foi, acho que foi do Authentic Games quando ele fez 10 anos. Esse ano ele vai fazer 11 anos e eu não sei se vai ser a última festa que eu vou poder estar fazendo na escola porque eu não tenho condições de fazer em outro local. e vamos ver como é que vai ser, tá tudo na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas e sabe se ele vai passar por uma escola melhor ou se ele vai continuar ou o que que vai ser, né? Eu sei disso, eu tenho fé que Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe qual vai ser o melhor pro Daniel, o mais importante é o melhor pro Daniel. Vamos lá, não se esqueça, se inscreve no canal, estamos rumo a mil inscritos, nós já estamos chegando aos mil inscritos, eu esqueço que é pra olhar pro lado de cá, por isso que às vezes eu tô olhando pro outro lado. Vamos lá, estamos rumo a mil inscritos, se inscreve aí no canal, deixem seu like aí se vocês gostarem desse tipo de vídeo e deixem nos comentários aí. O que que eu quero nos comentários hoje? Eu quero que vocês escrevam assim, ah, você já fez esse tema? Ah, você viu em algum lugar um vídeo sobre o tema? Eu quero que você esteja colocando aí embaixo até ideias aí pra me ajudar, porque eu sei que vai ser um tema bem difícil, eu tenho 5 meses, mas 5 meses passam muito depressa, então vocês me ajudem aí, por favor. Vamos lá, o tema. O tema é Volta ao Mundo, né? Eu queria fazer uma coisa bonita, com papelaria personalizada, escrita assim, Volta ao Mundo, com o Daniel, 11 anos, essas coisas assim. Mas infelizmente eu sei que eu não vou poder cumprir, então eu não posso prometer nada. Eu posso prometer o que eu posso cumprir. O que eu posso cumprir, né? O que eu estou pensando. Ou comprar uns atlas assim bem baratinhos e cortar as bandeiras, né? Pra poder estar colocando assim em volta, né? Ou o que mais? Por enquanto é a ideia que eu tive, tá? E eu estou pensando em fazer algumas comidinhas, né? Tipo lanches do local. Vamos ver como é que vai ficar. Por enquanto, eu tenho isso aqui, que o Daniel ganhou num brinquedo, né? Até ele que achou e deu pra mim, né? É tipo um globo, mas eu vou comprar um globo mesmo, com os países e tudo. E pretendo colocar na mesa. Isso ainda está na minha lista de prioridades que eu vou comprar. Quando eu comprar, eu mostro pra vocês, tá? Esse aqui é bem bonitinho. Não sei se eu vou usar. Mas por enquanto, ele está aqui. Aí, Daniel tem este carrinho, né? Tipo um táxi. Eu não me lembro qual é o país, né? Que tem esses carros assim. Se vocês se lembrarem, eu acho que é Nova York. Se eu não estou enganada, que tem esse modelo de táxi. E aí, eu vou estar pesquisando direitinho. Aí, eu posso estar colocando também. E arrumei um avião. É bem... Bem simplesinho, né? É daqueles bem tipo 1,99. Tá? Mas é só pra simbolizar mesmo que é um avião. Por causa do tema. Eu ainda preciso ver se eu arrumo algumas malas, assim, daquelas que parecem antiga. Mas isso aí, a gente só vai saber com o tempo o que eu vou conseguir arrumar até lá. Então, por enquanto, estamos rumo a meus inscritos. Se inscrevem no canal. Deixem aí nos comentários se vocês tiverem algum vídeo. Alguma outra pessoa que já fez esse tema. Ou que tenha alguma coisa que possa ser legal pra mim colocar. Deixem aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos eles. E deixem aí um like se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tá? Só vim mesmo mostrar o tema. E essas três coisinhas que eu tenho, que eu estou pretendendo usar. Tá? Tem a Torre Eiffel também. Eu, no momento desse vídeo, eu não achei. Eu vou ver com o Daniel onde que ele colocou essa Torre Eiffel. Porque ele adora ela. Justamente por isso que ele quer esse tema. E aí vai ter uma Torre Eiffel também. No que a gente vai estar colocando. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.